Então, isso que você me pergunta é algo claro. A própria observação passiva e não reativa do condicionamento destrói o condicionamento sem esforço, sem cálculo, sem uma prática, sem um agente praticante. Não, a própria observação do condicionamento de forma passiva e não reativa destrói o condicionamento. Vou te dar um exemplo. Até algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu dava uma super importância para o número 4-4. Tudo eu tinha que confirmar pelo número 4-4. Eu não estava vendo que isso era um condicionamento. Aí o próprio 4-4 começou a se transformar em algo sacal, velho. Entendeu? Aí eu fui percebendo que aquilo era um condicionamento. Então, teve um período que aquilo me incomodou. E hoje, meu, bate isso, vem o imaginal dizendo, olha o 4-4. Mas, cara, eu não preciso falar, não, isso é um condicionamento. Não, cara. Bateu, já levou à desidentificação. Bateu à observação, identificando, já leva à desidentificação. Isso aí não tem nada a ver. Isso é mais um dos condicionamentos que você teve durante um tempo. Não tem nessa conversação, saca? Estou falando isso aqui só para nível de comunicar. Não tem isso. Ah, isso, é, só um... Não, cara, já não faz sentido. Você vê, né, nessa conversa aí que a gente está tendo. O próprio processo de observação desse imaginal sensorial condicionado é o fator que causa o próprio descondicionamento, né? Que destrói ele, né? Então, se houver uma chance, vamos dizer assim, de transcender o próprio imaginal condicionado, né? É pela observação. Porque a observação, ela já não é algo que eu faço, nem você faz. Nem a observação e nem a não identificação, né? Não é mais o imaginal tentando sair de si mesmo, né? Não tem mais nada disso, né? Se você for ver, né? A observação que pegou, né? Está comendo a própria estrutura, né? É uma lupa, né? Assim, no início foi aquele esforço, né? Teve aquela fase maluca, né, cara? De até bater cabeça nas paredes de casa, né? Deitar no chão e pedir pelo amor pra coisa, né? Andar, né? Vamos dizer assim, pra parar e tal. Então, não tem mais, né? Não é um desejo mais de algo forçado, né? De se descondicionar e tal, né? Mas é uma verificação só daquilo que está ocorrendo pela própria observação, né? Então, que está fazendo o próprio processo de descondicionamento, né? Sem esforço nenhum. Então, ela vai pegando todas as imaginações. Tudo, né? Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Vai estrangulando, né? A própria estrutura, né? Batendo cabeça. Corta minha cabeça. Ranca meu pescoço e tal, né? Então, vai percebendo também que enquanto estiver naquela fase da praia, da prática da observação, né? Ainda não é esse ponto. Pelo menos esse é um outro momento que parece que é o que está ocorrendo aqui, né, cara? Essa percepção, assim, relâmpaga das coisas, né? Você não pensa pra fazer. Você não vê depois. Aliás, tem momentos que você vê até antes, né? Você já sabe, né? E tal, né? Então, imaginal no início parece que ele mesmo, né? Se submeteu ao próprio suicídio, né? Pelo esforço, né? Então, quando o imaginal se submete a ser observado, é o próprio suicídio, né? Dele mesmo, né? É um mistério, né, cara? A coisa é um mistério, né? E aí 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 E aí